Eu sempre vi a Playboy, talvez e geralmente, como uma realização de um sonho, como, sabe, desde criança eu achava lindo, eu queria me sentir bonita, como uma tentativa de acelerar alguns anos de análise, pra ver se eu me achava mais bonita, entendeu? Entendi. E, como uma espécie artística também, de verdade, eu queria ver se eu dava conta, queria ver se eu era bonito o suficiente, e eu queria ganhar aquele dinheiro, então, eu fui a minha própria cafetina, isso já me dá uma alegria, mas, eu acho minhas fotos chiquérrimas e eu entreguei absolutamente o ensaio que eu queria, gostei porque eu percebi durante, eu não tenho nada contra a erotização das pessoas, nem das coisas, eu achei, inclusive, porque a gente é muito careta, mas, fotos nuas não significam as fotos com a cara que você faz quando transa, entende? Claro. Eu podia ter feito uma foto de shortinho, zico, muito mais indecente do que as que eu fiz, eu acho bem chique no ensaio. Agora, você atrapalhou ou não, bicho, vocês me fizeram uma pergunta, me digam vocês, atrapalhou a minha carreira? Acho que não. E eu pergunto também, tudo bem, eu sou mulher atriz, mas eu posso ser uma dama do teatro, tem até esse nome, uma dama do teatro, mas aí ela faz comédia, eu quero ter carreira de homem, eu quero fazer tudo, posso não?